Eu falo, galera, Microsoft Sinaiara, nos trazendo para vocês mais um videão aqui, mano, pesadão no canal Microsoft. Então já deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compra arrancadão para vocês. Vamos lá. Preparados, a galera dos prós? Manda aqui, salvão feminino de todo mundo. Fala com eles, abestado, se inscreve no canal. Vamos tentar bater 800. 800 mil só, eu te peço. Não vou ficar repetindo isso aqui, não, mano. Todo dia eu repito, vocês ficam cagas para mim. Vocês cagam para mim? Eu não consigo se enganar, não vai parar. Ou vai ter vídeo no canal, não vai não. Ó, estou brincando. Vamos lá, então. Biel, tu pega ou tu passa, meu parceiro? Eu passo, eu passo. Gui, você acaba de ir com o Aston Martin V12. O nome do carro é V12, então você está ligado, né? Deve estar de quê? De seis caneco. Certeza. É um seis em linha. É, é um seis em linha, é certeza. Vamos lá, então. Motor de Opala. Vamos que vamos, então. Ó, o Biel passou, né? É. Poxa vida. Vamos lá. Tipo, um carro bom, passou um para baixo. É. Se fosse um carro bom, passou um para baixo. Era, então. Vamos lá. Huracan, vai. É, Biel? Huracan, qual é? Huracan. AP, LP, tá, tá, tá. É, é essa mesmo. Vamos lá, então, Star Lorde. Como é que você está? Estou bem. Eita, meu controle desconectou, eu não vi o carro. Eu não vi o carro. Ok. Mas tem um carro. Ah, tá. Você pega ou você passa? Então, eu pego. Ferrari 458 Itália, 2009, tá? Beleza. Já foi pega. Vamos lá. Vitor Game. Salve. Oba. Tudo bom com você? Aham. Então, dá bom. Você pega ou você passa? Eu vou pegar. Zonda 5 e Rodster. Beleza. Aham, os meninos estão incrivelmente violentos. Ronald. Salve, querido. Como é que você está? Estou levando, né? Ah, é daquele jeito, né? Não pode falhar. Você pega ou você passa? Eu pego. Ford, Ford, Shelby GT 500. Lindo, 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 lindo. Nossa, maravilhoso. O carro mais lindo do momento. Vamos lá. Dark Esponja. Alô. Alô, como é que você está? Tudo em riba? Tá bom. Tudo em riba. Então, vamos lá. Dark Esponja. Tu pega ou tu passa? Passar para quem, se for passar? Eu caí. Eu caí? Ah, vou pegar mesmo. Passa para eu mesmo. Nossa Senhora. Scott Crossworth. Ah, não. O Gincana. Ah, é? O Gincana. Se fosse o que você vê dois, eu ia chorar. Não, é o Gincana, é o Gincana. Eu caí. Olá. Está ligado, né? Eu caí. Você pega ou você passa? Eu vou... Eita, essa voz aí foi meio compreensiva. Ah, eu vou pegar. Lotus Ellen Spirit. Pega. Lotus Ellen Spirit. Lotus Ellen Spirit. É. Ah, tá ruim não. Tá não? Eu queria esse carro, rapaz. Esse Ellen Spirit. Esse Ellen Spirit para drag, irmão. Eu conheço esse carrinho aí. Nossa, isso fica um satanás. Calma. O Ellen Spirit? Opa. O Ellen Spirit. O Ellen Spirit. O Ellen Spirit. O Ellen Spirit. Tem uma carinha feliz. É. Eu não falei pega ou passa. Vem um Vibe SR para mim. Então vou ter que voltar, tá? Beleza? Ah, se quiser eu pego ele, irmão. Não. Não, não. Eu vou fazer aqui, ó. Eu passo, vai. Parou. Nossa, eu não acredito que eu passei uma superveloce, mano. Sério isso? Ah, mano. Mas tá bom. Vem um Supra. Ah. Banir carro banido, pode não. Ah, que carro banido, rapaz? Me respeita. Eu que banir. Pode não, pode não. Você que baniu. Você manda o quê aqui, meu irmão? E olha lá, e olha lá. E olha lá. Tá me tirando, rapaz? Qual o Supra que ele pegou? O 2020. Tá valendo, tá valendo. Mano, nós vamos pro Copa Arrancadão aqui, já volto. Deixa o joinha, se inscreve no canal, poucas ideias. Quem é que vai ser campeão hoje? Comente aí nos seus comentários. Tem como comentar em outro lugar? Não. Não, né? Só assiste no comentário do cara. Ah, então. Só assiste no comentário do cara. Entendi. Lembrando vocês que eu tô em live, às 5 horas da tarde. Então vai lá, Microsoft desenferrujando, né, Dark? A saga Microsoft WD40. Patrocina nós, WD. Microsoft tá tomando bem, acabou. É. Ô, véi, ontem eu não ganhei uma, né, Dark? Como é que pode? Antigo, mano. Mano, eu entrava, eu entrava no online, mano. Se eu não ganhasse de 10, se eu não ganhasse 7, podia fechar a live. Sem mentira nenhuma, mano. Hoje em dia, tá feio. A coisa tá feia. Aposentado. Aposentado. Mas vamos lá, mano. Desenferrujando. Conto com você lá. Partiu. É, galerinha. Voltamos aqui pesadão. E hoje nós vamos fazer esse copo arrancadão noturno, rapaziada. Temos aqui... Olha, tá bonito. Não tá feio, não. Temos aqui o nosso Dark Esponja, tá ligado? De Gincana contra o Ellen Spirit Duel Clay. E esse carrinho aqui, ele é bonzinho. É bonzinho, viu? Não sei se agora... Não sei se aqui tá prestando. Caramba, mano. Olha o disco bugado. Vocês tão vendo o disco de freio traseiro bugado aqui do carro, ó? Patrocínio. Força Horizon 5. Tem um jogo de 500 pila. Tô brincando. Vamos lá. Vamos lá. Preparados? 1, 2, 3. Ai, já o coração lá vai. Ela é a Spirit, mano. Aceleradamente, sinistrodamente. Jogando o que sabe. Dark Esponja tá aí, ó. Se fazendo de... De nada, né? Tá só... Ela desumiu de tu, hein? Eu não. Desumiu de tu, não. Eu tava ali fazendo uma turnagem. E você tá assim... Não, que não sei o que. Cala a boca, Biel. Deixa ele com V8. Não sei o que. Não sei o que. Perdeu aí, ó. Não vai nem competir comigo. Rombado. E eu vou ganhar doceiro de V8 ainda. Você vai ver. Mas vamos lá. Biel X versus Gui, vai. V12 versus... Tá V12 também o outro, né? Certeza. V10. Tá V10. Não, mas não tá V10. Tá V12. Não tá V10. Tá V12. Tá por isso? Por isso? Certe mesmo. Sinistro. É, mas potência. Carro bugado do V12, né? Ah, então tá suave. Vamos lá, então. Um, dois, três. Ai, dia o coração. Os meninos sabem até os bug, mano, do jogo, tá ligado? Elas raquezão aí, pesada. Lá vai, ó. Huracan ganhando do V12 aí, ó. Tá vendo? É, rapaz. Olha lá. É os carros... É os carros que vocês estão vendo aí, meus parceiros. É impressão minha ou os amarelos que estavam na promoção hoje? Não, sério. Só tem carro amarelo, véi. Desconto da concessionária, carro amarelo. Só tem carro amarelo aqui hoje, véi. O meu amarelo, é eu contra quem, Starlord? Ih, eu contra o careca, lascou. Não lascou nada, rapaz. Relaxa. Mal com o Starlord, pelo amor de Deus, véi. Ah, pelo amor de Deus. Pode. Pera aí, o Starlord tá se alinhando aí, vai. Um, dois, três. O seu poder tá batizado, pô. O S2JZ tomava um pau. Como é que é? O S2JZ tomava um pau. Quem tomava um pau? O Supra, fica anefado, os carros. Ah, o S2JZ, ele fica feio, né? Fica... Fica bacaiado. O S2JZ aqui tem arrancado, mano. Não tem final. Fica arrancado. Então tem arrancado, não tem final. Tipo assim, se eu botar aqui... Se eu botar um S2JZ nessa branca aqui, não vinga, não, véi. Agora, se eu botar um S2JZ na amarelinha, quem sabe do carro... Se rolar o carro, eu acho que vinga alguma coisa. Tá ligado? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Na brincadeira, nessa dia de hoje. Quem é que vai levar? Vamos ver. Quem é que vai levar? Cadê? Ronald versus Vitor Gamer. A última vaguita. Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai pagando os Onda 5, ficando falando pro meu amigo GT500, o top, o pro Paroxítona, o melhor da quebrada. É, filho, vai dar conta não dos Onda. Eita, os Ondas já se matou. Os Ondas já se matou. Ronald campeão. O que aconteceu, Vitor? Mas aí, ô Ronald, tá com qual motor? Eu tô com o... Pior que eu não lembro. Ah, esse aí é bom. Esse aí, o não lembro é o melhor que tem, gente. Pega do ladinho pra ver se não tá de V12, esse V8M1 original aí. Alô? Eu acho que tá, viu? Tá V12, tá? Tá V12, mano? Olha o drone aí que você vai ver. Vem no drone que você vai ver a brincadeira. E o Klai versus quem? Versus Gui? Ou versus Biel, é? Vem, Biel. Vem, Biel. Venha. Biel X. Nossa, cara. Eita, Ellen Spirit versus Huracan. Agora eu vou dar conta, não. Não vai, não, certeza. Olha, olha, hein. Vamos lá. Ele tem quase que entrar menos, hein, cara. Preparados? Um, dois, três. Ah, já o coração lá vai Ellen Spirit pulando na frente, mano. Com toda certeza, mas o Huracan tá vindo. A Huracan vai passar. A Huracan vai passar. Já passou. Já passou. Tá indo embora, meu querido. Ô, só tem carro amarelo hoje aqui, velho. Que viagem que é essa, mano? Nossa. Eita, bateu e perdeu. Perdeu, Biel. Porque você bateu, mano. Por que você perdeu, Biel? Ô, Biel. Ô, Biel. Tem um dano de curso mesmo. Você viu, mano? Ele bateu no finalzinho, velho. No finalzinho ele bateu. Deu até dó, rapaziada. Vamos então para... Eita, dói nada, dói nada, dói nada. Essa é a quantidade exuberante de carros amarelos que estavam na caixa de cereal, tá ligado? Ah, todos os carros que vieram foram da caixa de cereal, entendi. Só o GT500 que não, tá vendo? O GT500 é para o Proxito, meu filho. Conta aí. Um, dois, três. Eita, Microsoft ganhando. Eu não corro. Irmão, eu não tô mais brincando em serviço, não, meu parceiro. Tô brincando, não. É sério, tá uma porrada. Imagina brincando. Ah, meu Deus do céu. Ô, Dark. Eu vou humilhar você qualquer dia desse, velho. Você vai. No online a gente conversa, não, né? Não, no online a gente conversa. Deixa com nós. Deixa com nós. Ô, velho, eu desafio você, Dark. 50 voltas no golinho, o que você acha? No online, né? Quase. Hã? Não, eu tô falando assim. 50 voltas no golinho, é eu e tu. Quem ganha? Aí, se você ganhar, se você ganhar, escuta. Se você ganhar, eu calo a minha boca pra sempre. E se você perder, você cala a sua boca pra sempre. Demorou? Vai ter que ser em live. No mesmo carro, com o mesmo carro. Posso te falar de 50 voltas? É 10 minutos cada volta. Então. Bota 50 vezes 10 aí. Mas é live, pai. É isso mesmo. Não, mas ela é mãe, constância. 17, 17 horas de live? Ah, não, 17 não. Tem que ser umas 10 voltas. Dá muita coisa. É, mano. As voltas dá quase 2 horas. Dá 1 horas e 40 minutos. Aí dá pra fazer. S2, S2, S2. S2. 20 voltas, então. Dá 2 horas, então. Dá 3 horas. 3 horas. É, 20 voltas. O que vocês acham, rapaziada? Deixe nos comentários. Se esse vídeo tiver 3 mil likes, a gente faz uma racha. Um racha pesado lá no live. Demorou? Caralho, 20 voltas. Eu vou ter que treinar pra cara. É, filho, o dedo vai doer. Vamos lá. Preparados? Conta aí. Ó, tô na final, né, parceiro? Tô na final. Ah, lasqueira. Tô na final. Cadê o Dark aqui? Eu não vi, ó. Ô, dó. Ei, ô, vem. Oi! Oi! Alô! Foi mal, Dark. Conta aí, vai. Conta aí. 1, 2, 3. Baralho, espirito. Baralho, espirito. Ganha desse mano. Ganha? Ganha então. Ganha então. Ganha aí. Ganha aí. Cadê os bots? Cadê os bots? Cadê os bots? Cadê os bots? No copa. Microsoft wins. Microsoft wins. Não. Respeita, rapaz. Respeita. Aqui sabe fazer uma turnagem. Não dá. Fala a verdade. Você sabe que nós sabemos fazer uma turnagem maneira. Ah, sabe isso aí. É. Mano, é nóis, rapaziada. Deixa o like. Quer assistir mais Copa Arrancadão, onde o Microsoft é campeão 4 vezes seguido no Dark? Tem uma playlist aí pesada. Tem uma playlist de 173 vídeos de Copa Arrancadão. Então pega aí, maratona. E se você colocar assim, tô maratonando num vídeo antigo, vai ganhar coraçãozinho. Demorou? Olha, tô maratonando. Vai ganhar, porque aparece aqui pra mim. Então, sim. Entra lá no vídeo antigo e coloca, tô maratonando, que vai ganhar coraçãozinho. Show de bola. Mano, muito obrigado. Suprão wins aí, ó. Falaram que V12 era melhor, mas o V8 onou. Tamo junto. Valeu.